Eu hoje quero-vos falar de um livro que me fez ler outros livros, de uma banda desenhada que eu descobri em 2000 e troco a passo. Fizeram-me querer ler imensos clássicos, alguns deles eu só estou a ler agora, portanto alguns deles eu estou há mais de 10 anos para ler. O livro ou a série é A Liga de Cavalheiros Extraordinários, eu só tenho o volume 2 que está em português, estava dividido em duas partes, agora acho que já existe uma edição que tem os dois. Esta são umas edições muito antigas da Devir e esta simples BD, esta simples história que não é tão simples quanto isso. É muito interessante porque o Alan Moore, essa figura extraordinária mas bastante complexa da banda desenhada, esse autor de banda desenhada, escreveu esta história que é um bocadinho inglesa a mais, não umas coisas, mas que vai buscar uma série de personagens que fazem parte da literatura clássica, que habitam a memória de muita gente por culpa de variadas coisas, como ruim de televisão e filmes, e transforma-as em algo diferente, mas sem. Ele não destrói aquilo que, ele não modifica as personagens de maneira que elas não sejam reconhecíveis a origem delas, ele acaba por trazê-las para um novo ou mesmo mundo, expandir um bocadinho mais isso. Isto não é a opinião de livros dos cavalheiros extraordinários, esqueçam o filme, ok? O filme é supostamente uma adaptação da BD, uma má adaptação da BD acaba por ser uma coisa completamente diferente. Eu gosto do filme, é aquilo que é, mas a BD original, a BD do Alan Moore, é outra coisa. Foram vários os livros que esta BD me fez ler, ou querer ler. Devemos começar por, talvez a primeira que eu li, que foi aqui com a personagem do Alan Quartermain. O Alan Quartermain é uma personagem que aparece nas Minas de Salmão. Super recomendo que leiam as Minas de Salmão traduzidas pelo Wesley de Queiroz. As Minas de Salmão são de Ryder Haggard e é o início de uma série com pelo menos 10 livros. É daqueles livros de aventuras ingleses, mais para rapazes do que raparigas. Em português, que eu saiba, nunca foi traduzido mais nada. Nem sei se existem outros livros do... portanto, mais nada, pelo menos da série do Alan Quartermain. Não quero dizer que não existem mais livros do Ryder Haggard traduzidos, mas tenho a ideia que não. Porque o Wesley de Queiroz teve algumas liberdades na tradução deste livro, e por si mesmo é que ele ainda continua a ter alguma relevância em português. Mas, obviamente, que a relevância que ele tem em Inglaterra é completamente diferente. O Alan Quartermain. Portanto, a ação passa-se em África, e as aventuras do Alan Quartermain, vocês têm aquela figura do caçador inglês, que vai para terras de sua majestade, com a sua espingarda. E... é um bocadinho... é um bocadinho isso. E depois é das aventuras que ele tem. O... é esta. O Alan do... Do... o Alan do Alan Moore. Uau! Estou de agora a sua estrela. Vai beber muito essa personagem. Obviamente que há coisas que me possam ter escapado. Exatamente porque a personagem do Alan Quartermain vai aviçando ao longo da série. E existem, depois, vários elementos mágicos. Ele também é conhecido por ser bastante moderengo. E teve várias esposas ao longo da série. Aquelas coisas típicas de... Inglês. Enfim. Inglês não só. Homens ingleses. Nada contra, mas... É aquelas coisas típicas. E... Se não leram, é um clássico interessante de ler. Depois, ainda, uma outra personagem que eu queria muito, muito conhecer. Por culpa deste livro, obviamente. Vocês já o veem aqui atrás. O Dr. Jekyll. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Em português não me recordo do título. Este foi o caso daqueles livros do Robert Louis Stevenson. Que eu, apesar de ter gostado bastante do original, digamos que estava à espera que o original tivesse mais. Porque o original é apenas um conto. Eu não queria que fosse mais desenvolvido. Existe aquela dicotomia muito grande entre... Do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. E a separação das duas partes de um só. Mas eu queria mais. Porque existem imensas coisas com o Mr. Hyde, especialmente. E pronto. Enfim. Não foi tanto como eu queria. Mas foi uma boa leitura e recomendo a quem quer. Aliás, Robert Louis Stevenson não é difícil de ler. Pelo menos seja dos mais acessíveis de ler desta pilha. Depois ainda... Neste livro... Existe a referência... É de me chegar a entender só pelas personagens. Aqui atrás temos o Capitão Nemo. Que me levou às 20 mil éguras submarinas. Do Jules Verne. E que, honestamente, foi daqueles que eu mais gostei de ler. Porque, para já... Assim, o Jules Verne acho sempre que não vou gostar. E eu gostei imenso de conhecer o Nautilus. Gostei de conhecer o pouco que nós conhecemos do Capitão Nemo. Porque o Capitão Nemo é uma figura bastante misteriosa. E continua... Portanto... Na escrita do Alan Moore. Continua a ser uma personagem misteriosa. E ao longo da BD toda, nós vamos continuar a conhecer a família do Capitão Nemo. Tem relevância. A nossa heroína... Talvez a heroína principal e que está presente em todos os livros. Incluindo o Alan Quartermane. É a Mina. E eu sempre tive alguma reticência. Ele era o Dráculo. Porque... Assim... Depois de conhecer esta mina. Depois de ver o filme. Depois de ver imensas coisas sobre o Dráculo. Eu não sabia muito bem o que é que estava à espera do livro. Do Bram Stoker. Mas foi uma excelente leitura. E... O pouco que nós conhecemos da Mina... Eu estou a basear-me mais no primeiro e segundo filme. Não estou a falar depois dos outros. Porque depois de ter lido o Dráculo. Extremamente fiel. Ela é uma personagem feminina que... Não temos em muitos livros clássicos. Especialmente em falar de livros de terror. Ou de... De fantasia. Ou com elementos mais fantásticos. Ficção científica. Quissá. Porque... Normalmente as mulheres são as vítimas. São as damas com problemas. Que têm que ser salvas. E... A nossa mina pensa pela sua própria cabeça. E... Até lida muito bem com as coisas. O problema... São os homens à volta dela. Que se tivessem deixado de lidar com as coisas. Inicialmente. Ou se tivessem falado com ela. Com tudo aquilo que ela deveria saber. A coisa poderia ter resultado de outra maneira. Ou não. Portanto foi também uma ótima leitura. E por último. Daqueles que eu já li. Já vou àqueles que vou querer ler. Por culpa desta série. A Ilha do Dr. Moreau. Do H.G. Wells. Porque... Também é importante. Principalmente aqui neste segundo volume. Não vos vou explicar o porquê. Depois do H.G. Wells. Ainda andando. Outros livros que eu vou querer ler. Muito por culpa desta Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Vou querer começar a ler 007. Do Ian Fleming. Apesar de eu ter algumas reticências em relação a ler 007. Eu adoro os filmes. Mas o personagem do 007 é uma personagem masculina um pouco problemática. Por algumas das... Portanto ele é extremamente... Como é que eu ia dizer? Misógino. E por isso mesmo poderá ser problemático. Poderá ter alguns problemas com a escrita do Ian Fleming. Mas vou estar de olho no Casino Royale. Que é o primeiro livro da série do 007. E, quiçá, vá ler nos próximos tempos. O Homem Invisível. Do H.G. Wells. Que é um livro que eu ando à procura há imenso, imenso tempo. Porque eu também sou esquisita. Eu não quero qualquer edição. Não quero qualquer capa. E me arretissem assim comprar o livro já há muito tempo. Mas espero que brevemente apareça cá em casa. Um volume que tenha essa história. Da mesma maneira que existe uma outra história que eu percebi que era relevante para esse livro. Que é The First Man in the Moon. Do H.G. Wells. Esta eu não conheço mesmo. A Study in Scarlet. Do Sir Arthur Conan Doyle. Porque o Sherlock Holmes é uma figura importante. E algumas das personagens que aparecem no universo do Sherlock Holmes. São relevantes para a Liga de Cavalheiros Extraordinários. A The War of the Worlds do H.G. Wells. É o outro livro que eu tenho alguma curiosidade. Porque é extremamente relevante. Um particular para este número. Não é que seja das coisas que eu mais tenho a curiosidade de ler de ficção científica. Mas isto deixa o meu polegar atrás da orelha. Uma outra referência é A Princess of Mars. Não A Princess of Mars. Mas a personagem do John Carter. Que foi criada pelo Edgar Rice Burroughs. O mesmo autor que criou o Tarzan. Exatamente. O Edgar Rice Burroughs. O autor que criou o Tarzan. Que é aquele que é mais conhecido. Dele. Mas a série que ele tem em Marte. Também é bastante referenciada. Em termos de... Sei lá. Eu já vi referências no trabalho do Ray Bradbury. Que é inspirado no... Dos contos marcianos do Ray Bradbury. São inspirados. Na Princesa de Marte. Também existem referências logo aqui no início do livro. Se vocês já ouviram falar no filme John Carter. É inspirado nessas histórias da Princesa de Marte. São livros que eu tenho alguma curiosidade. Exatamente por serem referências do género. Mas não tenho pressa em lê-los. E dos primeiros volumes são os livros que me vão fazer ler. Ou que já me fizeram ler. Existe um outro que eu quero muito ler. Por culpa depois das outras edições ou dos outros volumes da DVD. Em particular o Orlando da Virginia Woolf. Porque existe uma personagem que é o Orlando. Depois mais para a frente na história da Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Mas eu já estou à espera que aquilo que eu vou ler na Virginia Woolf não seja bem. Aquilo que era a personagem. Mas não deixa de ser interessante. Aquilo que o Alan Moore criou com a personagem da Orlando. Portanto, foram estes livros. Foi um livro que me fez ler livros. Também tem livros que já vos fizeram ler outros. Ou que vos fizeram ficar com curiosidade em ler outros. Destes que eu falei, já leram algum? Digam-nos nos comentários e até o próximo vídeo. Deixem-nos nos comentários.